Com muito carinho, porque eu era um cara muito pressionado. Então vamos começar lá do jeito que... Vamos que eu mandei o link pra minha mãe. Mas pra começar do jeito que eu queria só entender como que você foi parar na Jovem Pô. Então, até hoje eu não sei. Você não sabe? Não sei. Cara, juro por Deus que realmente não tem como não ficar emocionado olhando pra vocês dois. Porque o programa Pânico, que já existe há 30 anos, era um programa de rádio. Sim. Obviamente. Começou em 1993. Que fazia um puta de um sucesso. E a minha geração, da minha época, que foi mais ou menos... Putz, eu tinha uns 12 anos, eu ia pra escola no Peretz. E eu escutava o programa por causa dos meus irmãos. Do Fernando e do Cláudio. E tinha um cara, que ele faleceu, que Deus o tenha, que é amigão nosso, que é o André Laredo. Que ligava e falava com vocês. Então, quando o cara que você conhece liga na rádio, você sabe... É uma puta adrenalina. Você conhece o cara e fala, caraca... Eu conheço ele, né? O Laredo ligou, falou com o Bola, falou com o Carioca. E eu peguei a época da feiticeira, que o Carioca era meio surfista. Você tinha essa... E eu, porra, pirava... Pô, a feitoca. Não tô falando que eu... Ela fez um mês com a gente lá. A feiticeira, né? Quando? Um mês. Mais? Um mês, depois... Era a época do Luciano Huck. Não, ela ficou muito mais de um mês, não. A feitoca ficou quase um ano. Não! Não ficou? Nada. Depois não queriam pagar, ela zarpou. Mas foi um mês, foi mais, hein? Um mês e pouquinho, não foi. Muito mais. Foi o tempo de Playboy. Mas tinha essa época, não tinha essa? O tempo de Playboy, quando lançou a Playboy, tinha? Tinha essa época. Tinha, tinha. E aí eu escutava o programa, na escola, voltando, pegava uma ideia, assim, tinha as vinheta, vovô tá comendo a vovó. É! Que beleza! Que legal! Tá nascendo! Passaram o sabonete na cabeça do meu pai. O seu nome na minha linguiça. Maria Luíza, né? É. Maravilhoso. E eu ficava, porra, escutando o programa muito. E todo mundo da minha família, amigo, escutava, beleza. Quando eu entrei na, porra, já no terceiro colegial, eu lembro que eu estudei em alguns colégios, eu cabulava a aula e eu ficava ouvindo o pânico. E pirava no programa. Mas você nunca pensou em trampar nisso, você já pensava. Aí o que aconteceu? Como eu gostava, moleque, de passar trote, eu adorava passar trote. Pra cacete. Adorava? Amo passar trote. Com o Davi, com o Gordo, a gente juntava duas linhas, ligava pra vó de amigo, eu ligava pra, eu sabia imitar a vó de algum amigo e ligava pro pai, alô, aqui, senhorita Vilene, sabe essas coisas? E dava umas noiadas nos caras. E aí começou a fazer meio sucesso interno. Aí eu comecei a ouvir o Emílio, tinha o Boi na Linha, que entrava no finalzinho. Eu falei, maravilhoso. Falei, meu Deus do céu, tem algo. Aquilo era genial. Aquilo é maravilhoso. Você colocar Boi na Linha. Meu nome é Gilberto. Alô. O Gabimê. Eu sou apenas o palhaço bozo. O Japa ligando pra Portugal, que era sensacional. Entrava no finalzinho do programa. Fazia com ele lá, o Carlos Caramujo. Eu gravava tudo, cara. Eu ficava louco com isso. Eu falei, não é possível que tenha alguém que faz isso de profissão. Então, meu sonho é trabalhar com isso. Eu já pirava. Que bosta. É mesmo, meu. Mas é isso. Eu falava, cara, um dia eu quero conhecer esses caras. Meu sonho é, pô, se os caras me conheceram, tinha um negócio assim na minha cabeça. Se o cara me conhecer, você sabe, né? Eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar. Porque é uma coisa que eu adoro fazer. Então, eu já ouvia, já gostava. Entrei na faculdade de rádio e TV. Chegou o Mineiro. Não sei se você lembra. Mineiro, claro. O Pânico começou a ser filmado pro Vírgula. Já era isso aqui, né? De filmar, transmitir. Já era meio um podcast. Já era meio um podcast. Ele falou, cara, eu tô trabalhando no Pânico. Eu falei, no Pânico? Não, nem fodei. É, eu trabalho no Pânico. Eu tô filmando lá. Eu falei, você conhece os caras? Você conhece o Bolo, o Carioca, o Emílio? Ah, conheço. Pô, meu sonho é trabalhar lá. Ele falou, ó, tá pisando de estagiário. Vai lá. Caralho, que loucura. Só que ele mandou pra mim e falou assim, cara, é o seguinte, vai lá e fala que você é locutor. Claro. Por quê? Não, você tem uma voz aí, não sei o quê. Vai lá e fala que você é locutor, porque os caras estão precisando de locutor. Falei, tá bom, né? Porque fazia umas piruinhas, sabe? Eu tô aqui lá. Eu lembro, lembro. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro, Caetano Alvarez. Sou Marcelo Café, essas coisas. Sim. Daqui a pouco eu tô me mudando. Fala, bonitão. Braço, café. Aí, bicho, eu falei, cara, beleza, vou lá. Fui na reunião, não sabia o que que era também, né? Igual você. Fui muito a voz. Aí tinha a Flávia Morisono, que era coordenadora de promoção Japa. A Japa. A Flávia Morisono, sim, sim, sim. Chegou pra me entrevistar. Deu, opa, tudo bom? Beleza? Ah, aqui, você quer fazer estágio? Não sei o quê. Falei, ó, só pra te falar. Sou locutor. Puta, nego, louco, velho. Vem se pagarar. Puta, nego, você é filho da puta, velho. Inclusive, Jovem Pan, você deu uma sacada. Mas sentado no mesão da rádio. Ah, tem 0,9. E daqui a pouco a gente só deu uma roda. Sozinho, né? Puta, faz o melhor. E a sete o melhor. Como você é louco, Dani. Puta, que pariu. Ela deu uma olhada e falou, puta moleque, que louco. Passou dois dias, ela me ligou, ó, não tava precisando de locutor, mas vem trabalhar aqui na promoção. Fui empolgadaço. Do mesmo jeito que eu fui papã. Cheguei. Trabalhar na promoção. Foi assim, primeiro cara que eu encontro, Marvio Lúcio, fumando um cigarro. Psicopata. Mas com o olho estalado, igual o Cazu. Você lembra que você fumasse? Você tinha um olhar assim. Eu falei, cara, o Carioca aqui. Mas eu tinha um lance de admirar vocês, mas não de, pô, não vou ficar enchendo o saco dos caras. Vou atazanar os caras, né? Entrei, cumprimentei. Vocês foram sangue bom, gente fina pra caramba. Aí a Flávia falou, ó, aqui é a promoção. Pega sua calça laranja, a camiseta da Jovem Pan. E fui pra um farol aqui na Barra Fundas, perto do CT, do Palmeiras, de São Paulo, com um bolo de adesivo. Eu não sabia que era colar adesivo. Aí comecei na promoção. E eu falei... Do mesmo jeito que eu fui pra lá. Eu fui pra Pan fazer isso. Também, né? Todos nós, então. Ah, não, você já veio pro pânico, né? Não, mas eu comecei na Jovem Pan com... Ah, sim, sim, sim. Também promoção. É, eu também. É o estágio, né, velho? É. Aí cheguei, fiquei na promoção. Tem rádio escuta, tudo isso. O Carioca, você já tava meio no canto, assim, meio que conheci você. Viu bola, viu... Eu me lembro o dia que você me chamou atenção. É? Eu lembro. Você foi muito cuzão comigo. Eu? Que beleza, olha. Eu fui cuzão. Não, cuzão no bom sentido, assim... Não existe cuzão no bom sentido. Não, o Daniel, ele sempre foi cara de pau. E eu lembro... Pra caralho. Eu tava pilhado pra caralho, porque o convidado cancelava. Era um inferno, cara. Então. E eu tava pilhadaço. Tipo, oito da noite cai o convidado, eu fumando. Desesperado, né? E namorado enchendo o saco, né? É, é muito difícil esse trabalho, cara. É muito difícil. E eu, pilhadaço, aí me chega esse cara e fala assim, você vai morrer. Você continuou assim, você é tipo, você é um puta folgadão. Não, você foi gente boa. Ele quis se dar um toque. Porque realmente era uma pressão imensa, assim, né? Sim, e você meio... Mas do teu jeito, engraçado. Você não vai aguentar, hein? Eu falei, mas o que esse cara tá falando essa merda pra mim? O que é, caralho? Aí você... Não, porra, você é muito louco. Fica mais tranquilo. Falei, meu irmão, vai tomar no teu cu. Você não sabe a pressão que eu tô aqui. Aí você era meio isso. Eu lembro. Aí a gente começou a se falar ali. Eu me lembro, assim, de conectar com você. E foi aí, inclusive, o caralho que me deu realmente a oportunidade pra trabalhar mais no pânico, né? Mas um pouco antes disso, aí eu comecei a fazer as coisas. Eu já pirava de, sei lá, passar trote. Tinha o Luiz Augusto, né? Que era coordenador da rádio. Aí eu pegava o seu brito, ligava pra uns negros, sei lá. Assiste sempre o Luiz Augusto. Luiz Augusto, um abraço. Um abraço. Levo muito a ele também. Manda sempre mensagem pra gente. Apostou muito. Porra, Luiz Augusto demais. E eu começava a gravar as coisas na rádio. Eu pegava o que eu... Você me ensinou uma coisa legal mais pra frente que eu tava fazendo sem meio que saber. O cara que eu falava assim, é o seguinte, tem muita gente na rádio que faz um trabalho que não gosta do que tá fazendo porque pega o que a galera não gosta. Cola na edição, vê o que o cara tá lá fazendo, ele não tá afim e faz. E eu comecei a trabalhar e ajudar a Tina. Pô, deixa eu escrever aqui o Pan News. Isso, isso. Pô, posso editar, Sound Ford. E comecei a sair mais da edição. O Emílio um dia me pegou e falou assim, grava aí, Xuxu. Grava o negócio aí. Grava lá. Grava lá, bonito. Grava lá, bonitão. Aí eu gravei o negócio e falei, pô, você tem a voz legal, não sei o quê. Pô, você tem a voz legal. Vai lá no... Vai amanhã no Quebazar pra participar do Pânico. Meu, em duas semanas na rádio eu falei... Caralho, pô, sou fodido. Chama o pai, que é nóis. Deixa, beleza. Tudinha se prepara, né? O Quebazar, Bola? Quebazar. Era aqui do lado, né? Aqui do lado. É, o Quebazar. Que era feito, né? A gente montou um estúdio, transmitia ao vivo do Quebazar. Era com a Marina Kuf. Isso, isso, isso. Beleza. Beleza. Caralho, Quebazar. O Carioca era o produtor do Pânico. Sim. Aí cheguei, avisei pra Flávio, ó, me chamaram, posso ir, pode. Falei, Carioca, pô, posso ir lá no Quebazar? Ele me chamou, ele falou, vem comigo no carro. Pô, gente, você foi muito legal. O Ceará tinha um tipo, nunca vou esquecer. Tipinho? Um tipo, um Fiat Tipo. Tempra. Era um Tempra? Eu lembro do Tempra, é. Você tinha um carro francês lá que você ia ouvir. Eu tinha um Renault 19. Um Renaultzinho, não é? Uma puta desgraça. Cara, eu lembro desse dia, a gente indo pro Quebazar, assim, eu, pô, caralho, eu tô no carro do Carioca, mano. Nem fudendo que eu já tô aqui. Você ouvindo Cidade Negra. Você gostava pra caralho de Cidade Negra, o caramba. É, eu tava numa fase... Eu ouvi até hoje. Eu ouvi, né? Eu gosto, eu gosto. E aí eu tava nervoso, porque eu falei, meu, acho que o Emílio já vai me chamar pra louco, já vou entrar. De louco, de louco, de louco, de louco, de louco, eu já tô aqui na sete melhor, agora é o pânico, meu, ninguém me segura. Cheguei animado. E eu falei, ó, Carioca, o Emílio falou pra entrar aqui no pânico, e você meio que não sabia, você falou, ah, beleza, cola lá, né? Falei, tá bom, entrei no estúdio, tava aquela puta pilha, sabe? Alô, 0800. Tudo dando errado. Tudo dando cagada. Essa transmissão externa era um inferno. Porque o satélite e o caralho, né? Todo mundo lá meio pilhado. Agora é igual salão do automóvel. Mas ninguém olhou na minha cara no estúdio. Eu falei, putz... Mas não era proposital, era um negócio muito tenso. Não, hoje eu sei, é o programa, você tá trampando. Aí eu peguei um papelzinho branco, assim, eu falei, putz, será que... Fingindo que... Sabe? Tem um telefone aqui. Os negros com fone aqui. Eu nem se imaginava essa história. Os caras com fone, ó, ó... Aqui, ó, sete melhores, só prêmio aqui. O horário. Tentando meio que participar. Sim, sim. Mas eu fui embora pra casa triste. Não falou nada. Mas ninguém falou nada, ninguém falou absolutamente nada, e não rolou porra nenhuma. É o Emílio que te chamou. Ele chamou, mas ele meio que chamou. Vai lá, pô, pra você aprender. Vai ouvir, né? E você achou que você ia participar. Também. E aí, cara, beleza, voltei, estagiário, toda aquela história, que você sabe, fui mandar embora, voltei. Não, não, não. Vamos falar. Não, é que essas histórias são boas. Pra caralho. Não pode pular uma história boa dessa. Cara, você me lembra, você sabe que no dia que você saiu, eu lembro... Olha que loucura isso. Eu lembro o dia e onde eu estava. Foi em dezembro? Foi. Pro Natal? Foi. Olha que loucura, eu lembro de estar no meu gol, na época eu tinha um golzinho, indo pro Rio. Já estava bem, hein? Trocou o Renault? Não, esse é bem antes, né? Eu lembro de você me ligar, eu estava num pedágio, cara, da Dutra. Olha que louco, você, mano, o cara me mandou embora. É. Essa história é do caralho. Eu sei. Acho que é a história da minha vida. E assim, o que aconteceu? Eu comecei a produzir muito... Sem ser só colar adesivo, sem ser essa parte de estagiário. Então o Luiz Augusto começou a me ajudar a produzir quadros pra rádio. Eu ficava até tarde lá. O horário era das quatro às dez, eu ficava até meia-noite pra aprender mesmo. Se enfuçar. E aí, cara, uma vez o Tutinha ligou na rádio e eu achei que era um trote. Eu achei que ele queria falar. Eu não tinha entendido. Ele falou, passa pro locutor aí. Eu falei, qual locutor você quer chamar? Eu fingi que era locutor. Jovem, pô, sei lá. Porque ligas, né? Pro dono da rádio, tem que explicar. Pro dono da rádio. Não, dono da Jovem Pan, o Tutinha. E o Tutinha é pouco pirado, né? O Tutinha ligou na Jovem Pan querendo falar com o locutor. Esse cara me atende. Mas por que você atendeu? Porque o cara que ficava na recepção foi tomar um suco. E aí ele falou, chama aí a... Aí, cara, eu achei que era um trote. E aí o Tutinha falou, meu, manda esse cara embora da rádio. De verdade, olhando assim... Conta a história com riqueza, vai, por favor. Bom, eu puxei a ligação, alô, Jovem Pan. Achou um locutor aí. Qual o locutor você quer chamar? Qual você quer falar? Não, eu quero falar com o locutor. Que tá no ar. Que tá no ar, só um minutinho. Só que ligavam os caras, você sabe. Como eu fazia a rádio e escuta? Uns loucos, uns loucos. Qual o telefone? É 462. É o 2? É 2 ou 12? Você não entende o que eu ouvi? Sim, sim, sim. Você tá ligado? Eu achei que realmente era um trote. Então eu demorei pra passar a ligação, desliguei. Você deu uns trotes no Tutinha? Não dei, não dei. Te falaria aqui. Não deu? Não dei. Eu realmente achei que era um trote da pessoa que tava ligando, que é o dono, o Tutinha, da rádio. E quando ele ligou de volta, eu falei, putz, o cara tá ligando, deve ser... Meu, trote. Alô, chama o locutor. Eu, jovem, pô. Aí o Tutinha ouviu os dois locutores, né? Falou, meu, porra. Aí me mandou embora. Pô, eu fiquei triste pra caramba. Com razão, né, porra? Você pega o estagiário, liga lá. E trollou o dono da rádio. Ele tá querendo falar com o locutor alguma coisa séria, enfim. Aí, cara, liguei pro Carioca. Falei, Carica, eu era estagiário. Falei, meu, pô, me mandaram embora. Meu sonho é trabalhar no pânico. Liguei pra um monte de gente, beleza. Fiz uma puta cagada aqui. Fui viajar, mas fiquei triste. Eu lembro, meu, com a minha mãe. Pô, mãe, eu queria trabalhar no pânico. Eu era muito moleque, eu tinha 17 anos, cara. Quando eu entrei na rádio. Cara, você era novo assim? Era novo. 37, cara. 20 anos. 20 anos. 2001, é isso aí. 2001, cara. Isso aí, caraca, meu. Aí eu falei, pô, posso falar uma coisa. Quando eu voltei, eu quero tanto trabalhar no pânico, eu vou falar com o Tutinha, cara. Eu vou conseguir meu emprego de volta. Aí, um dia, voltei e cheguei na rádio. Com a cara e com a coragem. Falei, falei pra vocês, assim. Falei, cara, eu vou falar com o Tutinha. Ele apareceu do nada lá. Do nada. E a história, óbvio, vira um folclore, né? Parece que eu passei um troço. Eu xinguei o cara. Nada disso. Cheguei na porta lá da Jovem Pan. Tinha a recepcionista que não tá mais com a gente. E eu tava muito nervoso, óbvio, pra falar com o Tutinha. Eu falei, ó, Tutinha, tá aí? Ela tá numa reunião. Eu falei, pô, só não fala que é o estagiário que ele mandou embora, porque ele não vai querer receber. Ela falou, não tem como não falar. Ah, tá bom, então fala que sou eu. Passou um tempo, era 10 da manhã, sei lá, meio-dia, o Tutinha não saía. Eu falei, putz. Falei, você acha que ele vai demorar muito? Ela falou pra mim, agora entendi, porque ele te mandou embora. Você é bem chato. Falei, putz. Você é chato pra caramba. Agora eu tô confiante pra caramba. Aí o Tutinha tá saindo da sala dele e eu... Opa, tudo bom? Sei lá o que eu falei. Comercial, qualquer coisa. Entrei na sala e falei, ô, Tutinha, beleza. Eu sou estagiário que você mandou embora. Queria meu emprego de volta. Ele olhou e falou, nem fudendo. Falei, não, cara, eu faço bastante coisa aqui na rádio. Aí eu comecei a contar as coisas que eu fazia. E o que eu fiz? Eu comecei a me envolver com a área comercial, de produzir as coisas. E eram 450 anos de São Paulo, da cidade. Eu já era meio louco e comecei a ligar pra todo mundo. E na época eu consegui ligar pra Hebe, pra uns puta caramba. Tarcísio Meira. Jô. Jô. Eu peguei depoimento de todo mundo. Ele falou, ah, foi você que fez, pô, que legal. Falei, é, Tutinha, meu sonho é trabalhar na Jovem Pan, cara. No pânico, desde moleque eu queria estar aqui. Mas ele falou, fiz uma cagada, achei que era zoeira. Falei, ele falou assim, pô, que legal, meu. Quantos anos você tem? Eu falei, tenho 17. Ele falou, meu, gostei de você. Aí ele me apresentou pra todo mundo da rádio, que eu já conhecia. Sim, sim. E me chamou de volta, cara. Aí, pô, a história era a minha vida, assim, da Jovem Pan. Ele tinha sido mandado embora, ele foi lá e buscou no pescoço. Você não foi mandado embora só uma vez. Ah, eram aquelas histórias, mas também, por quê? Mas eu me lembro, eu me lembro que ele também ficou muito na tua bota, pá, caralho. Tipo, pegou você pra Cristo várias vezes. Até o chupla ele pegava na tua bota. Ele amava o chupla. Não, não, não. Até o chupla ali. Ah, até chegar na chupla. Ele ia perturbar, o Emílio ficava segurando a tua onda. Esse moleque, hein, caralho. Aí ele te via na rádio, você tava fazendo o quê? Era estagiário, ele lembrava. Ele perturbava, ele perturbava. Porque assim, o que acontece com esse trabalho? Que daí veio o Carioca. Eu voltei de estagiário, o Carioca grudou em mim e falou, meu, você quer entrar aqui? Então você vai me ajudar aqui, me ajuda a produzir. Pra produzir, como a gente tá falando, o trabalho que é o Cadu, a... A André. A André, agora a Fer. A Dirce, a... A Fernanda. Fernandinha. É muito difícil, cara, trazer comida. Você sabe. Pauta, né, meu? Pauta. E o Carioca, que eu, quando eu te conheci, você já era pilhado fazendo isso, era super difícil. É, continuamos, né, fazendo isso. E aí, cara, na época, bola, não tinha WhatsApp que você manda uma mensagem pra ele. Nada, não era uma puta... É ligar no telefone, que nem o maluco. É o que eu falo, e os negros, na época, o pânico começava meio-dia, 11 horas ligava o cara e falava, não vou mais. Cai o convidado, você fica desesperado. 11 da manhã, quantas vezes? Em rede nacional. Quantas vezes. E aí, a gente começou a usar... Então, como ele me via muito no telefone, ele não achava que eu tava no telefone. O que você tá fazendo? Ah, não sei o quê. Até ele entender que eu tava produzindo, aí foi seguindo o bonde. Mas o que me ajudou também, é que você tinha uma lista, né, de convidados. Eu tinha uma agenda boa já. Uma agenda muito, um mailing, né, que chama. É, eu tinha uma puta agenda já. E aí, eu comecei a ligar nas produções de televisão e consegui o telefone dos artistas. E aí, você falou, ah, então vamos ver, não sei o quê. Aí, eu lembro que o Paulinho Vilhena, na época, era um cara que, assim, tinha uma treta. Pô, topzera, é. Topzera, mas no pânico ele não vinha nem a pau. Foi o negócio da Sandy, alguma coisa. Eu não sei o que que rolou, cara. Foi, foi isso mesmo. Aí, eu falei, cara, você não vai lembrar disso. Eu falei, vou trazer o Paulinho Vilhena aqui. Ele falou, ah, vem que fuder, não vem o Paulinho Vilhena, não vem aqui. Aí, eu fui que tinha um VMB, né, eu já entrava nos lugares, antes desse VMB. Eu meio que entrei num VMB, aí encontrei o Paulinho Vilhena, ele tava lá, não sei o quê. Eu falei, ô, cara, por que você não vai lá no pânico? Ele falou, não é, pô, sei lá, não tô afim. Falei, cara, é o seguinte, eu sou estagiário, tô começando lá. Se você for lá, eu te pago um hot dog. O cara rachou o bico, falou, ah, tá bom, vem amanhã lá, me pega uns e meia, eu vou. Nem fudendo. Falei, Carioca, fechei o Paulinho Vilhena. Ele falou, nem fudendo. Cara, peguei o motorista, que sempre tinha o seu brito lá. Cheguei na casa do cara, o cara meio dormindo. Falei, putz, subi pra tocar a campainha. Falei, cara, pelo amor de Deus. Aí ele veio na rádio, aí eu comecei a ter a moral com você e depois com a galera. A Glória Maria pra mim foi teu auge, essa foi pia. De trazer os convidados.